Olha gente, atenção, tem uma garota de 17 anos desaparecida. A gente vai ver o VD, coloca no ar. Essa moça da foto é a Jennifer Joana, de 16 anos, que está desaparecida desde a última quinta-feira. A senhora é mãe dela. Eu sou mãe da Jennifer. O que aconteceu? Aconteceu normal. De manhã ela foi trabalhar e foi para a escola, que ela estuda no Colégio Vicente Ríger, né? Normal. Quando foi às 6 horas, eu fui no Colégio para falar com uma pedagoga, para levar um atestado. E justamente na hora que eu cheguei no Colégio, estacionei a moto, quem apareceu foi ela. Aí falou, mãe, será que eu falei para ela assim, eu mesma vim conversar com a pedagoga. Daí cheguei lá, a pedagoga não estava. Aí eu voltei e falei para ela, a pedagoga não está. Daí eu venho amanhã. Só que ela ia para a casa do meu filho, do tio dela. Daí chegou lá e ela falou assim, mãe, você vai me dar carona? Eu falei, filho, eu esqueci o capacete. Vai de ônibus. Ela falou, então tá, então eu vou de ônibus. E nisso ela pegou o ônibus e deu tchau, e pegou o ônibus e foi. Aí é o normal. Daí eu peguei, deu o horário, liguei lá para a minha nora e falei para a minha nora. Falei, a Joana já chegou? Daí ela falou assim, não, não chegou ainda. Aí ela pegou e ligou para a Joana. Falei, filho, onde você está, filha? Você não chegou até agora. Aí ela pegou e falou, eu estou descendo do ônibus. Eu estou descendo. E aí, já estou chegando aí, tia, falou para ela. E aí, o que aconteceu? Normal. Aí foi passando as horas, foi passando as horas. A gente tentou ligar no celular dela, só da caixa postal, não atende. E até agora eu não sei o que aconteceu com a minha filha. Vocês acreditam que ela tenha fugido por conta própria ou que ela tenha sido pega por alguém? Moço, numa hora dessa eu nem sei o que achar. Se ela fugiu, mas eu acho assim, a pessoa que quer fugir não ia encontrar a mãe, não ia atender o telefone e fazer a rotina dela normal. Então, o meu medo é que deve ter acontecido alguma coisa que eu não posso, eu não sei nem o que pensar. Ela tem 16 anos, ela já fez isso alguma outra vez? Se ela fez isso, ela fez isso uma vez, mas ela não avisou onde quer posar e chegou no outro dia, mas não assim. Qual o telefone para contato se alguém viu a Jennifer? É, para quem viu a Jennifer, ou se de repente, por uma aventura, esteja com ela, entendeu? Que entre em contato no telefone 9983 6078 e no fixo 3356 4078. Ô, Jennifer, eu conheci você quando você tinha 5, 6 anos. Ali em frente à décima subdivisão. Se você apareceu, beleza. Se você não apareceu, entre em contato com a família, viu, Djogo? Porque é uma coisa terrível. A sua mãe está desesperada. Pessoas que gostam de você estão desesperados. Seu pai, sua mãe, pessoas que gostam de você. Quis fazer uma loucura? Tá, mas pelo menos ligue. Isso se ela fugiu, né? Se ela fugiu. Esse é o detalhe. Se não for isso, pode saber que a polícia inteira já está, a partir dos próximos minutos atrás, porque fecha 48 horas. Na verdade, já começaram antes. Então, se você pegou a Jennifer, se você tem alguma intenção com ela, às vezes tem uns marmanjões, né? Às vezes tem uns barbados aí de 17, 18 anos, que namora adolescente, que fica tirando as meninas da escola. Em vez de a menina ir para a escola, ficar gazeando aula em shopping, para ficar dando beijinho na boca e se agarrando. Ah, vamos dormir em casa. Ah, vamos fazer isso. E está cheio de marmanjão fazendo isso pela cidade. Né? Tem muito marmanjão fazendo isso. Vai brincando. Vai brincando que um dia a polícia bate na porta, e daí você vai ver o que vai acontecer.